Eu quero salvar meu amigo, mas... Poema triste proteger. Ataque. O que o Mori vai fazer? Não, não quero atacar o chefe, não. Lanches. Não tenho lanche. Coisas. Também não tenho coisas. Hum... Tá todo mundo neutro. Vamos falar um poema triste pra ele. Usar em quem? Pressione shift pra mudar os lados. Ah, no chefe mesmo. O que o Albre vai fazer? Não, não, não. Não vamos atacar, não. Vamos fazer os dons. Discurso. Vai ser no chefe. O que o Kel vai fazer? Ele vai... Não, não vai atacar, não. Todo mundo vai usar don. Vamos proteger. Age primeiro, reduzindo o dano. Um pro turno? Meu Deus. O que o Hiro vai fazer? Dons. Cura 75% do coração de um amigo. Custa 10. 10 lagriminhas. Vamos cozinhar. Usar em quem? Ah, não. Não quero... Vamos proteger ele também. Vai. Que o Alce protege. Hiro se protege. Tomei, tomei. O Mori leu um poema triste. Você consegue. Albre animal, chefe. Chefe ficou blá blá blá. Chefe socou o Kel. Meu Deus. Por quê? Gente, eu acho que vou ter que atacar. Vou ter que atacar. Albre, vamos atacar o chefe. Todo mundo vai atacar o chefe. Todo mundo vai atacar. Todo mundo vai atacar. Quê? 16 de dano. Eu dei uma facada nele. 13 de dano. 16 de dano. Chefe. Hihihi. Seus fracotes. Vocês chamam isso de ataque? 14 de dano. Putz, o ataque... Eita. Tá todo mundo levando agora. Porrada. Vamos atacar todo mundo. Chefe, ataca, ataca, ataca. Ataca mais uma vez todo mundo. Que aí depois a gente cozinha. Só que não mostra a barra de vida do chefe, né? Ei, isso meio que doeu. Ah. Isso não é mais divertido. Eita. Chefe, estala seus dedos. Humor e seus amigos, o que vão fazer? Vou ler mais um poema triste pra ele. Ah, ele tá quase morrendo. Vamos atacar. Todo mundo ataca, vai. Chefe ficou triste. 9 de dano. 10 de dano. Chefe. Agora vocês me deixaram nervoso. É hora do meu golpe especial. Putz. Barrigada. Hiro levou 100 de dano. Meus amigos, tá morrendo. O Mori não sucumbiu. Chefe. Hã? Como vocês ainda estão se movendo? Chefe, estala seus dedos. E agora? Triste um amigo ou inimigo. O que eu vou fazer? Gente. O que eu vou fazer? Vou atacar. Se me atacar, vou atacar. 5 de suco. Chefe, estala seus dedos. E agora? Tá. Acho que já era o chefe, né? Time Amori foi vitorioso. Mas tá todo mundo virou torrada. Você ganhou 32 XP. 22 conchas. Nossa, tá piscando bastante a tela. Isso não é justo. Revanche. Revanche. Quero uma revanche. Beise, você tá machucado? Ah, não se preocupe comigo. Eu tô bem. Chefe, deve ser ruim ver as pessoas se divertindo sem você. Mas isso não significa que você pode arruinar a diversão dos outros. Hum, eu sei disso. Pronto. Melhor agora? Beise, eu tenho certeza que é bom fazer isso? O chefe é coisa ruim. Foi bom o Amori ter aguentado aquele ataque final, senão todos nós teríamos sido torrados. Tá tudo bem, eu confio nele. Quando vocês estavam lutando, eu realmente cuidou pra que eu não me machucasse. Isso é verdade, chefe? Três pontinhos. Hum, isso é um monte de baboseiras. Eu não preciso ouvir essas mentiras. Esse é o meu lugar. Ninguém é bem-vindo aqui. Ah, ele tá atrás da arvorezinha. Todo mundo ficou corocosado. Bem, ele provavelmente não vai ser um problema enquanto ficar aí. Eu acho que isso significa que podemos ir pra casa do Beisele agora. Pra mim, tudo bem. Nós estamos saindo, chefe. Não se cause problemas, tá bem? Três pontinhos. Tá, estou pronto. Vamos lá. Tá, eu vou salvar. E aí eu vou tirar da janela alguns doces nutritivos. Você gostaria de comer um pouco, sim? Comida. Você e seus amigos se sentem revigorados. Ah, maravilha. Tá, salvar, sim. Vamos salvar aqui no mesmo lugar, sim. Certo. Vamos lá pro sul do parquinho. Ah, meu Deus. Caixa de correio. Sim, sim, olá. Prazer, prezado cliente. Bem-vindo à minha loja. Por favor, compre alguma coisa. Comprar. O que dá pra comprar? Doce, suco de maçã, jacks. Presente. Aparentemente melhor do que o de laranja. Comida favorita de uma criança. Cura 30 de coração. Cura 25 de suco. Reduz a velocidade dos inimigos pequenos e dá dano. Ah, presente. Não era o que você queria. Deixa um amigo e inimigo nervoso. Nossa. Vou te avisando que não gosto de gente que só fica olhando. Que arte bonitinha, sim. Muito fofa. Estação do trem. Floresta dos Cataventos. Casa do Basil. Vamos explorar primeiro. Quero dar uma explorada. Espera, amor. Era pra gente ir lá pra casa. É depois do caminho ao sul do parquinho. Eu acabei de plantar alguns brotinhos. Ah, tá. Eu não consigo explorar. Não consigo explorar. Uma brabuleta. É, aqui os brotinhos. Esses são girassóis. Eles são chamados assim porque eles são sempre voltados pro sol. É assim que eu quero ser. Alguém que sempre vê o lado bom das coisas. Nossa. Um regador. Essas flores são chamadas de lírio do vale. É dito que elas são capazes de expulsar maus espíritos e guiar as pessoas pra um futuro melhor. Eu acho que é por isso que elas me lembram da Mari. Eu sempre posso confiar nela pra me ajudar a ficar bem. Um regador. Ai, que isso? Nossa. O que é aquela criatura de planta feia ali? Você não sabe, Kel? Aquela é uma brotopeira. As brotopeiras são criaturas altamente inteligentes, mas ficam muito cruéis quando estão perdidas. Por favor, pare com isso, senhor brotopeira. Você está pisando nas flores. Nossa, que cuzão. Ai, meu Deus. Vamos lá. Hiro. Ah, parece que essa brotopeira está nervosa. Igual a nós, brotopeiras também. Senta emoções. Já que essa brotopeira está nervosa, seu ataque é mais alto. Mas por causa disso, ela também diminui sua defesa. Então você está dizendo que é hora de atacar, arrebentar ou morir? Meu Deus. E agora? Ah, eu não queria, tipo, matar as pessoas. Vou falar um poema triste para ela. Uma orelha com o poema triste. Que é o rito da brotopeira. Nossa. Você consegue. Ah, o brânimo brotopeira. A brotopeira ficou feliz. Ah, agora ela está feliz. Vamos correr. Não dá para correr. Se eu matar todos os bichos, eu vou fazer... Coisas ruins? Eu vou virar uma pessoa ruim? Será? Eu estou pensando nisso agora. Tadinha da brotopeira. Ah, a maioria das flores estão intactas. Que alívio. Ei, Omori. Agora que nós estamos pegando jeito nas batalhas, aqui está um diário onde nós podemos nos manter informados dos inimigos que encontrarmos. Hiryu te deu o diário dos fatos dos inimigos. Agora está no seu bolso. O diário é para você anotar, mas nós podemos escrever aí também. Cheque o seu bolso no menu H... H? H ou X? X, né? X. Valiosos fatos dos inimigos. Brotopeira. Uma perigosa hostil criatura de planta. Elas dizem ser inteligentes, mas não acredite. Elas não são. Tem cheiro de roupa suja. Omori. Não tem um chefe aqui, não? Acho que o chefe não é inimigo. Tomara que não venha nenhuma brotopeira, mano. O que é isso aqui agora? Essas são as rosas. Consegue adivinhar de quem elas me lembram? Elas me lembram do Hiro. Você acertou? Rosas vêm em diferente, em formatos e cores. Cada uma delas com significado único. Rosas rosadas simbolizam admiração, alaranjadas paixão, amarelas amizade e a lista continua. O Hiro não me lembra de nenhuma rosa em específico. Eu acho que o Hiro é que nem todas as rosas. Ele é versátil e amado por todos. Bonitinho. Um regador. Outro regador. Ah! Estes são um tipo de flor chamada de gladiulo. As gladi-o-quê? Gladíulo, também conhecida como espadas-flor. Como vocês podem adivinhar, elas representam força de caráter. Alguém que é honesto, com fortes valores morais. Alguém que defende suas convicções. As gladiolas me lembram da Albury, porque ela é sempre verdadeira a si mesma. Ah, entendi. Então você está querendo dizer que a Albury é teimosa. Ei, não sou não. Aham. Tá bem, vamos continuar. Que flor será que eu sou? Ah, não. Oh, não. De novo, não. Por favor, para de girar, senhor Brotopeira. Você está destruindo as flores. Ah, meu Deus. Hiro. Oh, entendo. Essa Brotopeira está feliz. Nesse caso, tem mais chances de acertar nossos pontos fracos e dar mais dano. Mas isso significa que tem mais chances de errar. Eu não consigo correr. Vou atacar. Se me atacar, vou atacar. O quê? Errou. O que é? Eu não levou dano. Eu estou bem no coração. Tá. 13 de dano. 6 de dano. 13 de dano. 9 de dano. Ah, só falta um pequenininho. Um pequenininho. Tá, todo mundo ataca, porque vai que erra, né? Coitada, ela estava feliz. Já era, morreu. Isso é uma indireta? Pessoas felizes têm possibilidade de errar mais? Será? Ai, Chugo. Fiquei triste agora. Hum, nós estamos passando por muitos inimigos com emoções. Caso você não saiba, emoções podem determinar quão fraca ou forte você é contra um ataque. Feliz vence nervoso. Nervoso vence triste. E triste vence feliz. Ah! Talvez eu consiga não matar as pessoas, então. Aqui, eu até desenhei um guia como elas funcionam. Não sou artista, mas acho que você vai entender. Eu vou botar no seu bolso pra você checar mais tarde. Você ganhou a tabela de emoções. Você quer olhar a tabela de emoções agora? Sim. Nossa, isso é super importante. Né, Bibi? Ai, Bibi, você tá soninho, Bibi, Bibi? Ok, gente. Talvez a gente tenha jogado o jogo errado até agora. Mas a gente vai jogar certo a partir de agora, beleza? Uma brabuleta. O que é isso? Uau! Do que essas flores são chamadas? Elas são tão maneiras e espinhentas. Na verdade, Kel, isso é um cacto. É mais uma planta do que uma flor. E é engraçado você ter dito isso, porque elas me lembram você. É porque ele tem uma língua afiada? Ei! Bom, isso também. Mas é porque cactos são bem fortes e resilientes por natureza. Eles não precisam de muito cuidado e podem sobreviver às situações aparentemente impossíveis. Eu acho que eu tô querendo dizer é que até você poderia cuidar de um cacto, Kel. Uau, que doido! Cactos são incríveis! Legal. Um recador. E agora essa flor? E essa florzinha azul? Ah! Essas são tulipas brancas, modestas, simples e bulbosas. Que nem um amore. Eu sei lá, só acho fofo. Ah, não! Ah, outra botupeira, não! Tá tudo bem, Basil. Nós já pegamos o jeito disso. Ué? Ah, ele foi lá e cutucou. Tá triste. Hum, essa botupeira parece um pouco triste. Então, tem que mandar felicidade pra ela. Vem como ela está encolhida em posição fetal? Isso significa que ela não irá causar tanto dano, mas vai receber pelo menos dano ao coração e vai perder suco ao invés disso. Que triste. Vamos botar um filho na sua miséria. Vamos lá. Todo mundo ataca. Ai, gente, eu tô com muito medo de fazer um final ruim nesse jogo por causa dessas minhas escolhas. Mas tudo bem. É pra isso que a gente joga, pra saber das coisas, né? Hiro subiu pro nível 2 e aprendeu massagem. Que medo. Ah, não. É, tem que andar. A bebê tá com a mão bem em cima das setinhas. Mais um piquenique. Oi, todo mundo. Vocês chegaram na hora certa pra um agradável piquenique. Sinta-se à vontade pra descansar aqui. Já está tudo arrumado e ainda trouxe algumas frutas. Você quer fazer um piquenique? Sim. Bonitinhos. E, tipo, eu consigo ficar naquela tela ali o quanto tempo eu quiser. E, bora comer. Pra revitalizar. Vocês e seus amigos se sentem revigorados. Agora a gente salva. Nham, nham, nham. Uhul, obrigada, Mari. Você é a melhor. Ah, não é nada. Só estou querendo cuidar de todos vocês. Ah, Mari, eu queria ser mais como você. Você sempre parece ter tudo sobre controle. Isso está bem longe de ser verdade. Só parece assim por fora. De qualquer jeito, você faz tudo parecer tão fácil. Sim, eu concordo. A Mari é tão graciosa, naturalmente. Você não acha, Amore? Vou mandar um sim. Ah, acho que vou ter que acreditar, já que todos vocês acham. Minha casa é por aqui. Estamos todos prontos pra ir? Estou pronta, se vocês tiverem. Tivemos depois, Mari. Me digam se precisarem de algo. Vejo vocês mais tarde. Eu quero salvar. Salvando a cestinha. Chega de couve-flor lá, né? Brotopeira, quer dizer. Que barulho foi esse? Ai, meu Deus, a Brotopeira, mãe. Acho que eu não estou pronta para isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.